O que aconteceu é que todo mundo aqui viu uma vergonha nacional, uma vergonha. Camarada, eu pedi pra sair, que eu não gosto de um portão fechado, nem a minha terra não é cercada, é livre. E o indivíduo custou me atender e eu simplesmente avancei um pouquinho na vó, eu quero sair. Ele saiu me empurrando e me feriu, como você está vendo aqui, e está fotografando também. Esse é o vó, eu nem estou vendo o nome desse indivíduo, que isso nem tem nome, deve ter. E foi uma falta de respeito muito grande que ele arrancou o seu lado de dentro e jogou pro lado de fora. O senhor viu tudo isso, não é verdade? É, me jogou e disse que eu não estava mais aqui dentro. E o senhor já foi atendido, senhor Tamir? Eu nem comecei, hein. Onde viu isso aqui dentro, estava uma decepção, viu? O senhor conseguiu pegar a senha do senhor? Ah, isso eu peguei, está aqui. Cadê a senha do senhor? Mostra aí. Olha, 16 está aqui. Isso aqui está tudo vir esse verso aqui, isso aqui está tudo uma confusão do capeta aqui dentro, viu? O senhor pegou a senha e estava lá dentro? Está esperando isso, pois, que também estava com outro sofrimento. A minha sogra, a minha mulher, foi fazer, recadastrar o cartão da mãe dela. Tem uma semana que ela está sem receber, por quê? A competência, eu nem vou falar muito não, vou calar por aqui porque eu tenho um pouquinho de conhecimento do Criador, viu? E o apóstolo Paulo falou que a gente, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu vou calar um pouquinho por aqui, viu? Porque se eu for falar aqui o que tem que fazer... Está aí uma falta de respeito que aconteceu com esse senhor, está comprovado aqui. E nós gostaríamos de saber aí se vão atender, se não vão atender, já que ele está com uma ficha, já que ele está com uma senha. Então eu gostaria de saber aqui do guarda, não é isso? O que está nesse momento no portão. Não foi esse guarda aí, foi o outro. Eu não quero saber, guarda. Eu gostaria de saber se vai atender o rapaz ou não. Esse cidadão aqui está com a senha e foi colocado do lado de fora, ele vai ser atendido ou não? O senhor poderia providenciar isso para ver se tem a possibilidade? Meu, tudo o que eu falo, o que eu faço aqui é com a autorização do meu chefe. Eu vou ver com o meu chefe, ver a situação. Eu vou dizer para você, tá? Eu só peço para mim agora que eu estou atendendo sobre o desastre que chegou no momento. Não é que eu vou te atender. Ok.